Fala, escolhidos! O Botafogo acertou a venda do atacante Erizon para o Kawasaki Frontale, do Japão. O clube cedeu os 60% dos direitos econômicos do jogador que tinha. O valor não foi revelado. O Toro, como é chamado carinhosamente pela torcida alvinegra, chegou ao clube em 2022 após uma temporada pelo Brasil de Pelotas. Depois de anotar 15 gols em 34 partidas, foi emprestado para o Estoril de Portugal. Apesar do carinho dos torcedores, o atacante não mais teve espaço no clube. Depois de voltar da Europa, foi novamente emprestado, dessa vez para o São Paulo. O jogador viajou nesta noite para o Japão, onde irá realizar exames e assinar o contrato definitivo. Se inscreva, deixe o like e compartilhe nos grupos de botafoguenses. Link de produtos para comprar na descrição e comentário fixado. Até a próxima!